F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar. F-250 Pancadão, mostrando realmente a força do som automotivo, e não adianta chorar, lamentar ou implorar.